Hoje nós vamos falar sobre iluminação nas plantas e irrigação. Eu considero, eu gosto de fazer vídeo com planta na mão gente, eu considero que 80% do sucesso de sua planta está na iluminação que você fornece para a planta e a irrigação. Então como que seria essa iluminação? Então, eu tenho aqui essa planta, uma sansevéria, ela é de sol pleno, ela tolera muita claridade, ela tolera pouca claridade. Basicamente, o efeito didático é esses três grupos. Sol pleno, 6, 8 horas de sol por dia, sol o dia todo, muita claridade, 4, 5 horas de sol por dia, que pode ser 2 horas de manhã, 2, 3 horas da tarde ou vice-versa, ou sol de manhã, ou então pouca claridade, 2 horas de sol apenas, didaticamente falando. Por exemplo, a chameadora, ela é de muita claridade ou pouca claridade. Não é legal só o pleno. Renda portuguesa, são ambaias, geralmente gostam de muita claridade. Então, quando você adquirir uma planta, procure identificar qual é o nome da planta. Daí você já olha de que, qual dos três grupos ela está. As orquídeas gostam de muita claridade, você vai colocá-las debaixo de uma árvore, ou encostadas atrás de uma janela, não é distante, encostada atrás de uma janela, e tem orquídeas de sol pleno. Então, se você souber da onde a planta é, da onde a planta vem, se é de floresta úmida, se é de local seco, se é que nem os cactos, as suculentas, que é mais clima desértico, você acerta melhor. Se você não sabe, observe a sua planta, observe. Observe, você vê que ela está queimando, vamos tirar um pouco do sol, se vê que ela está estiolando, ela está ficando girafuda, está procurando claridade, vamos chegar a ela mais para claridade. Então, acertar o local da planta, primeiro passo. Segundo, irrigação. Tem plantas que você espera o substrato secar, irriga, espera o substrato secar, irriga. Tem plantas que você tem que manter úmido, nem seco e nem encharcado. Por exemplo, os patifilos. Se você esperar secar, depois irrigar, ele pode murchar. Então, você acostuma a irrigar mais vezes. As suculentas, as orquídeas, espera secar, irriga, espera secar. Então, ter esses dois pontos bem claros para você, assim, você vai, 80%, 90%, ter plantas saudáveis, sadias. Porque se você acerta no local, se você acerta na irrigação, já é, assim, um excelente ponto a seu favor, para que as pragas, as doenças, não venham até as suas plantas e elas estejam aí sempre sadias e alegres. Então tá, esse vídeo foi para estrelerecer mais sobre a iluminação nas suas plantas, sobre a irrigação. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui para mim nos comentários. Se você já teve problema, deixe para mim aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse assunto? Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.